Aplausos 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 Tá melhor. Fala pessoal, César Gouveia, estou aqui com a Pathy Liberato da Transcontinental e ela ajudou a gente a conseguir alguns cavaquinhos para a gente começar umas aulas de cavaquinhos para a molecada aqui da favela da Vila Prudente. E eu quero que a Pathy dê uma palavrinha para o pessoal que acompanha o jornal Vozes da Vila Prudente aí nas redes sociais. Gente, obrigada pelo carinho, primeiro comigo com a Transcontinental, com o nosso trabalho de tantos anos e vocês podem contar com a gente sempre, viu César? Fico muito feliz em poder ajudar, quero agradecer ao David e ao pessoal lá da Rosine que ajudou com os cavaquinhos, foram assim prontamente acessíveis para poder ajudar a gente. Eu falei, dois dias depois já me arrumaram pelo intermédio do Viola, do Pinha Presidente, então que vocês aproveitem bastante. Obrigado. Obrigado, Rosine, Pinha Presidente e David aí lá, Rosine. Valeu, tamo junto. Um abraço. Lívia e elegante, tamo junto.